Música Quando tu passa tu me miras e eu penso em ti amor Quando tu passas entre os olhos e eu sinto um calor Quando tu passa tu me miras e eu penso em ti amor Quando tu passas entre os olhos e eu sinto um calor Não vejo passar as horas e até estranho o amor Sem ti eu sinto em meu peito um dolor Tener tu carinho é o que mais quero Tener a certeza que bailas comigo Quando me abraças não sinto o perigo Quedar sem tus besos é meu castigo Tener tu carinho é o que mais quero Tener a certeza que bailas comigo Quando eu abraças não sinto o perigo Quedar sem tus besos é meu castigo Oh, 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 oh Quedar sem tus beijos és mi castigo Quando tu passa tu me miras e eu penso em ti, amor Quando tu passas em tus olhos e eu sinto um calor Quando eu passo, tu me miras e eu penso em ti, amor Quando tu passas entre os olhos, eu sinto um calor Não venho passar as horas e até estranho o amor Senti, eu sinto em meu peito um dolor Tenendo o carinho, é louco, mas quero Tenendo a certeza que bailas comigo Quando eu me abraço, eu sinto um perigo Quedar sem teus beijos, é meu castigo Tenendo o carinho, é louco, mas quero Tenendo a certeza que bailas comigo Quando eu me abraço, eu sinto um perigo Quedar sem teus beijos, é meu castigo Quedar sem teus beijos, é meu castigo Quedar sem teus beijos, é meu castigo